Salve, salve! Esse é o canal oficial de cortes do Podemestre. Ative o sininho, se inscreva e deixa aquele like. Tamo junto e bom vídeo! Eu tava te falando de batalha? Você não acompanha o Nacional lá do... Que a gente falou do Nicolas e tudo mais. Nicolas, você... Então, depois do Nicolas, você troca ideia com ele ainda? Tipo... Troco, troco. É a mesma fita que tu falou. Às vezes ele não responde na hora, demora e tal, mas a gente... Mas eu entendo também, eu também faço isso às vezes. Mas a gente tem uma amizade legal, a gente conversa e tal. Com o triste que ele perdeu lá? Hã? Com o triste que ele perdeu? Depende, porque... Pô, meu estado ganhou, né? Ele perdeu e o DF ganhou, então... Mas você nem tava lá, ó. Relaxa. Não, eu tava. Eu não assisti a final. Tá falando do Nicolas... Do Nicolas versus Cid. Eu tava. Eu tava, né? Foi que eu comecei a dar a ideia que... Eu não assisti a final porque eu tava resolvendo um leve probleminha. Posso falar, né? Com a vontade. Galera, eu vou entrar no assunto polêmico, mas aconteceu, é passado, é verdade, então vamos nessa. Eu organizava a van pro Nacional, sempre, todo ano. E aí a gente ia com o número fechado de pessoas, né? Pra dar o pagamento certinho. Se uma pessoa furasse... Ferrar a rua da van. Eu ia ter que tirar do meu bolso. Né? E aí um mano, na véspera de ir, furou. Lu, arroto. Salve, arroto. Gratidão, viu? Por furar aquele dia. Não, arroto é o criador das primeiras batalhas de Brasília. Calango pensante. É uma lenda. Lenda. E aí ele furou. Não rolou dele ir. Eu precisava colocar alguém no lugar com urgência. Então apareceu uma colega que assistia a batalha e tal. E falou que queria ir. Aí eu falei, você é maior de idade? Sou. Aí então bora. Botamos dentro da van. Fomos pro Nacional. E ali o evento rolando. Rolou primeira fase. Rolou segunda e tal. Semifinal eu recebo uma ligação. Meu primo louco. Que eu morava com ele, né? Ele, primo, veio um cara aqui, cara. Falar que a filha dele sumiu e tal. Não sei o que. E levou as roupas tudo. Guarda-roupa e tal. E foi com vocês aí pro Nacional e tal. Aí eu falei, não, tá aqui com a gente. Tá tranquilo. Tamo voltando amanhã e tal. Não sei o que. Aí, ó. Mas o cara tá preocupado que sumiu as roupas tudo. Ela levou todas as roupas. Então ele tá pensando que ela pode ir pra outro lugar e tal. Aí eu falei, uai, mano. Mas ela foi com uma mala? Você reparou nisso? Ela tá com a mochilinha. Mochilinha aqui, né? Como que cabe tudo? Caramba, ela tem pouca roupa. Aí eu falei, caraca, tenho que resolver esse problema pra eu assistir a final. Senão eu não vou ver a final. Aí eu encontrei. Ela passei o evento assim, ó, procurando ela. O duelo nacional, né? Que tem poucas pessoas. Três mil cabeças. Aí eu encontrei ela. Ela tava junto com o Johnny. Hum. Né? Eles... Estavam juntos. Já se conheciam, né? Já conversava na internet e tal. E aí eu falei, pô, vai. Teu pai ligou aí, preocupado. Tal, tal, tal. Aí ela, não. Pode ficar tranquilo. É... Tá tudo certo. Aqui eu vou pra Brasília. Aí eu, pra garantir, né? Falei, me dá tua mochila. Deixa eu guardar lá na van. Peguei a mochila, guardei na van. Só pra garantir. É. Falei, agora eu vou... Vou me segurar, né? Vou ficar tranquilo. Sonho meu que ia ficar tranquilo. Por que monzinho? Porque eles sumiram. Cara, ficaram a mula. Ficaram a mula. Eles sumiram, a mina não apareceu. A gente tinha que voltar pra Brasília. O duelo já tinha acabado. Galera voltando e tal. E aí eles sumiram, mano. E a responsa tava no colo de quem? Do organizador da van. Então já cheguei em Brasília. Indo pra delegacia. Tá ligado? Prestar depoimento. Explicar o que aconteceu e tal. E aí conseguimos um contato. Falei com o Gaspar. Conseguimos achar. Conversamos pro telefone lá com o Johnny, com a mina. Eles estavam bem. Estavam no Rio. E assim, foi um lance deles de romance. Respeito, né? Um gostou do outro e tal. Coisa de filme. Cena de filme. Só que assim, não precisava fuder minha van, né? Sacou? Eu fui pra delegacia por causa disso. Porra, né? Voltava pra Brasília e depois pegava um ônibus, né? Não prejudica ninguém, mano. Pô, fui pra delega, dei depoimento, tal. Conversei com a mãe da mina e tal. Tudo. Ela viu que eu não tava de má fé, que eu tava tentando ajudar. Saca? Tudo. E assim, com o desembolado das coisas, esse romance durou meses. Eles tiveram um filho juntos, né? Ela morou lá com ele. Depois ela voltou, ficou tudo certo. Ah, entendi. Mas no dia, foi tenso. No dia foi tenso. Foi o Bang foi... Imagina você. E por isso que lá no Johnny vs Jurados, eu já tinha uma coisa com ele. Foi por causa disso também. Ah, entendi. Mas entendeu? Mas foi coisas que... Passado, né? Tamo aí. Firme e forte. Hoje, inclusive, eu converso com o Johnny. Não converso com o Johnny, né? Mas fiz as pazes com ele. Tamo de boa. E a mina também, do caso. Não vou citar nomes. Mas eu também tenho uma convivência boa. Às vezes, na internet, ela comenta lá alguma coisa. Eu respondo, tal. Entendeu? Deu tudo certo. Mas assim, foi uma experiência ruim. Não assisti a final do Nacional. Achei que eu ia ser preso. Liguei pro mano, que é advogado. Não, mentira. O mano que é polícia, o UTR. Falei, mano, qual é a chance disso aqui dar ruim pra mim de eu ser preso? Ele, não, mano. Pode ficar tranquilo. Vai lá, dá seu depoimento, tudo, tal, tal. Mas foi algo que me preocupou na época. Nossa, o Deus é trancado, né? É, por isso que lá na última rima minha, lá do Johnny vs Jurado, eu falei, quem sabe, sabe. Só soltou. Era disso. Ah, entendi. Agora. Só soltou. Você já ouviu no ar, né? Quem sabe, sabe. Esse foi meu erro, por isso que eu disse que eu levei pro pessoal. Ah, entendi. Mas é isso, Vivências da Vida foi uma parada, não tô aqui criticando isso, foi uma parada que aconteceu e beleza. Uma história de Love Story. Vida que segue. Love Story. Ah, é. Dá um filme aí, diretores de cinema. Peguem essa história. Cabe um filme, inclusive leva a galera pra protagonizar, chama o Johnny, pô. Vai que vai, né? Não, tô brincando, mas falando sério agora pra fechar o assunto, foi uma parada que no momento foi muito tenso pra mim. Eu imagino. Porque eu não era um organizador, um excursionista, eu tava ali fazendo algo pelos meus amigos pra gente ver, é, e acabei me lascando todo, né? Imagina o susto, velho. É isso, viva o amor aí, viva o amor.